Opa gente, vamos acompanhar o dia de luta com o sertanejo de Orelha e Jacome. Eu salto de casa gente, vou trabalhar, aí eu boto a tício bem além do feijão, que quando eu chego né, quando eu chego lá para as 9, 10 horas, aí o feijão já está cozinhado, aí falta só fazer a mistura. Vou botar mais água no feijão, que não tem perigo de, quando chegar o feijão está seco né. Deixa o feijão bastante com água, que quando chegar não tem perigo de estar seco. Aqui gente, eu vou levar água nessa cabaça, aqui é uma cabaça ó. Isso aqui eu vou levar água para beber. Vamos mexer ela né. E hoje gente, hoje eu vou apanhar a castanha. Aqui nós estamos na época do caju né. E tem muita castanha, hoje eu vou passar o dia apanhando castanha. E eu quero que vocês vá comigo, até ali no cercado ali. Para acompanhar, aqui eu apanhando castanha né. E a rata já está cheia. Agora eu vou pegar o balde para morrer lá né. Vamos mais um hotel nos caju. Chegar o fogo já está no feijão. Vamos lá né. Chegar o fogo já está no feijão. Chegar o fogo já está no feijão. Eita, aqui é caju Água aqui, sobrinha Aí gente, aqui nós apanhamos só, o caju é instruído, você vê uns cajus bons né, caju bom danado Mas aí o que é que a gente faz aqui, aproveita só a castanha Ó, só instalando, porque aqui a gente não vende o caju, a gente vende só a castanha Não passa aqui, não passa, o comprador de caju Tem muito caju aqui se perdendo, mas infelizmente Uma coisa que vocês compram tão cara aí, né, que pra nós aqui, ó, instruição aqui, ó, como ela Passa o comprador de castanha aqui, só passa de castanha, então É só a castanha Aí o comprador vem comprar, só a castanha Você já percebe que eu tenho, ó, muito pé de caju ali, fica pé de caju, aí, caju, aí, pé de caju Esses que tá assim, a gente não tira não, deixa eles cair primeiro, ó Ó, isso aqui tá maduro, aí, mas aí, ó, bateu, caiu, mas não deixa ele cair no chão Pra depois a gente apanhar, tirar a castanha Que fica mais fácil, né Então é isso aí, gente, é Esse é o nosso dia a dia aqui Você vê que A gente acorda assim ali, começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra Quando já vem trabalhar, o sol já tá alto Aí, no instante, o dia se passa, né Eu vou ficar aqui até umas Dez e meia, onze horas, quando chegar em casa o feijão já tá pronto Já deixei no fogo Aí passa só pra fazer uma misturazinha Come e volto pra cá de novo Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like pra isso Pra nós aí no vídeo E se vocês não forem inscritos no canal Vamos dar essa ajuda de um sertanejo aí, Juarez e Jacome, valeu? E se vocês não forem inscritos no canal